Se um passarinho for picar teu sono, saibas que sou eu Sou eu, aurora, poreia, pousando em teus pingueis E se uma estrela encandescesse no meu dos teus brilhos Hás de saber das telas que me são mortais Hei de vergar-me então como uma estrela e dos pedras Para dizer-te o quanto o meu amor é tão Ateu e herede como os pais eus Que um dia Cristo expulsou do templo sem lhes dar perdão Chicoteando, escorraçando aqueles vendidos E eu me sinto tal e qual um torto e vivo bacão Que nem provou da hoste o vinho em Santa Cunha Mas que roubou sem dó as cordas do teu coração E em cordo com ela e sua enorme solidão Música Amém.